Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas! Salve o som! Eu tô legal na hora boa, na hora sagrada, na hora do almoço, chegando pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral combinado não sai cara aqui não. É, a partir de agora, Jequitião e Mucuri, Vale do Ars, Vale do Rio Doce, Vale do Lítio, uma faixinha da Zona da Mata, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada em entretenimento, sim, na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, vem, 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 ó! Balanço geral, com o Nicomedes Felício. É isso mesmo, eu aqui, você aí, parceria que deu certo, graças ao bondoso Deus, por isso eu digo, não me abandone, vem comigo, abrindo a semana de informações aqui na TV Leste, segunda-feira, 8 de abril de 2024, respira fundo e vamos pra cima! Mais uma segunda, o BG já está no ar, esse homem que tá tocando a buzina aí tá com fé mesmo, hein? É, daqui a pouco eu dou uma conversa com ele, mais pra frente, viu, Gabigol? É, o BG já está no ar, vamos pra cima, Gabigol! Essas são imagens ao vivasso da nossa super câmera que fica instalada no Pico da Ibituruna, mostrando aí de cara, estampado, ó, o bairro... Esse é o São Tarsis, viu, ô, 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 criatura? É o São Tarsis, tá? Não mudou ainda o nome, não. Esse aí que tá mostrando de frente, é o São Tarsis, ali tá a Catedral de Santo Antônio, olha lá, lá tá um pedaço do Estado do Democrata. Democrata não, ali é o Ibituruna, né, não, ô, ô, Lamone? Ali é o pedaço do campo do Ibituruna, Democrata lá do outro lado, é, ué, é porque... É, 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 olha lá, a antiga Feira da Paz, é a área, é a área da Feira da Paz. Um pedacinho da ilha também, né, tá mostrando, mostra até um pedaço do Elvamar aqui embaixo, né, ô, Lamone? Lamone, diz que no futuro vai ter uma ponte ligando aí, ó, é, é no futuro, mais pra frente. Tem também imagens ao vivo da câmera que fica instalada no prédio da TV Leste, aqui na Vila Rica, mostrando a BR-116 ao fundo. Aí, Ibituruna, Pedra Negra, tá meio assunsona hoje, hein, será por quê? A temperatura pode chegar a 34 graus, umidade relativa do ar, varinha de 52 e 98%. Vem comigo, porque tem informação no ar. É, e o balai tá cheio dia de segunda, então, meu Deus.